Olá, irmãos e irmãs motocicletas do Brasil e do mundo. Começando mais um Fura Estradeira, segunda parte do dia de hoje. Hoje, dia 15 de junho de 2021. Um forte abraço para a galera que estava me cobrando fazer live. Hoje vai ter duas lives bônus aí, tem muito anúncio para fazer. Para começar, quero mandar um abraço para essa galera que está aqui do meu lado. Essa galera aqui, esse aqui é o Facebook da rádio, para quem não sabe. Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Mandar um abraço para a galera bacana que estava curtindo lá o evento. Abri aqui para vocês aqui. O evento do Bolsonaro lá em São Paulo. O evento da Acelera a Paracris com o Bolsonaro. Esse aqui é o Tito Rodrigues. Mandar um abraço para a galera lá de São Paulo. Olha a galera reunida. Correria foi grande lá. Tudo bem, todo mundo chegou bem em casa. O Tito Rodrigues ali, que é do... Deixa eu ver, só ver aqui a... De onde ele é. Só um pouquinho. Já me perdi aqui, meu Deus do céu. Tanto vídeo para ver. Isso aí, rapaz. Aí, agora. Não quer voltar. Vamos lá. Vou dar um abraço aqui para o Tito Rodrigues, do Clube Arcanjo da Lei 1.1, lá de São Paulo. Que tem como seu presidente o Renato. Então, forte abraço para a galera do Motoclube Arcanjo da Lei, lá de São Paulo. Vou até botar o vídeo deles de novo aí. Forte abraço para todo mundo aí. A galera reunida. Vou botar o evento, ó. Está toda a galera reunida numa boa. Dizem que já era tudo bem em casa. Participaram. Confraternizaram aí. Foi um dia bem bacana lá em São Paulo. Não choveu. É a terra da garoa, né? Um abraço para o Tito Rodrigues aí. E para o Renato dos Arcanjos. Um forte abraço para eles aí. Mandaram um abraço para a gente aqui na rádio. Vou abrir agora as minhas mensagens. Aqui estava eles aí. Um forte abraço para a galera dos Arcanjos da Lei 1.12. Lá de São Paulo, capital. Um forte abraço aí. Valeu pela permanência, pela mensagem que mandou para a gente. Outra notícia que eu tenho para dar para vocês está aqui embaixo. É o curso de mecânica de motos online. Ou seja, você faz no seu computador, no seu celular, no seu tempo, sem se sentar no trabalho, sem ficar longe da família. E também não se expor ao Codívio de 19. Esse link está passando aqui por último. Entra lá, se cadastra. Pode pagar em até 12 vezes no cartão. Pode pagar em dois cartões. Pode pagar à vista no boleto. Você decide lá e mude sua vida. Esse curso de mecânica de motos é excelente. Ter um certificado em conclusão do curso. Então, você que está desempregado, você que está em uma cidade pequena, não tem curso de mecânica de motos, está aí a oportunidade de mudar a sua vida. Você vai ter a sua independência financeira. A partir de agora, com esse curso online de mecânica de motos. Certo? Muita gente fazendo. Eu estou dando ênfase porque uma galera procurando, diz que é muito bom. Ter um certificado de conclusão de curso que você pode fazer no seu computador ou celular, na sua cidade, ou aí no seu estado onde você está. Certo? Um forte abraço para toda a galera aí da Hotmart, proporcionando, né? Uma melhor qualidade de vida para a galera aí do mundo de motociclismo. Essa oportunidade de fazer um curso online. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês aqui, pessoal, é sobre isso aqui. Deixa eu só tirar aqui o vídeo. Vamos ver outra coisa. É sobre os eventos que vai ter essa semana. Tá? Você que está aí me assistindo, que é presidente do Motocube, o Motogru, pode mandar para o Facebook da rádio ou também pelo e-mail farisousmc.gmail.com Estaremos recebendo aqui o seu flower, né? Vai divulgar gratuitamente aí o seu evento. Vamos ver aqui o que tem para o dia de amanhã. A gente já tem evento, por exemplo, do Salto Santa Maria. Atenção, galera. De Santa Maria e o Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó. Ou entra no site da rádio. Esse aqui é o site da rádio. Você está apresentando para vocês aí. Esse aqui é o site oficial da Fari Souza e Bi Rádio. A rádio do motociclista. Tem todos os vídeos aqui que você pode assistir. Está aqui a galera do Ride Pub, que é o porte do motociclista aqui em Santa Maria, para quem não conhece. Mas você vai aqui, ó, na parte de menu. Tem a parte aqui, eventos. Vamos clicar aqui na parte de eventos. Tem todos os eventos aí cadastrados já, né? Por ordem, né? Por ordem de cronológico. Então você pode consultar. Tem os mapas. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Os Águas de Cristo do motoclube de Santa Maria de Rio se promove amanhã, tá? O Corte Solidário, ó. Durante todo o dia... Deixa eu ver se está vendo para vocês aí. Está aparecendo, tá? Durante todo o dia de amanhã, ó. Apoio aí da galera da Barber, do Motoshop, Barberia, Barber, tá? Aqui é o telefone de contato deles. O tempo que ele fica aberto em segunda a sexta-feira. Um forte abraço para a Barberia aí. Está participando, então, o Corte Solidário. Ó, durante todo o dia 16 de junho, amanhã, estaremos realizando corte de cabelo em prol da Caravana Solidária. Traga roupa e alimentos não perecíveis e corte o seu cabelo gratuitamente. Olha só que bacana. Vai ser na Avenida Ângelo Bolson, número 882. Um apoio também do Alemão Motos. Quem não conhece, é o nosso grande amigo Alemão Motos e tem uma revenda de motos aqui em Santa Maria, motos usadas, novas, em bom estado e para a galera do motociclube pegar a estrada, uma boa. Aqui está a Caravana Solidária, a Juiz do Ando Alimentos e também agasalhos para a pessoa carente. Então, forte abraço para a galera dos Águas de Cristo. Então, esse evento tem amanhã, amanhã da manhã, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O forte é bom estar lá participando, fazer uma live lá, com certeza. Também nós temos, nessa semana, em São Paulo, atenção São Paulo, que é o Rock'n'Roll Atitude São Paulo SP. Então, vai ser lá no... Está aparecendo para vocês aí? Está aparecendo. Eu estou navegando aqui na página da rádio para vocês terem conhecimento, tá, pessoal? Enquanto está rolando aí, clica aqui em cima nesse botãozinho, tem um ICDC para você escutar e alto bom som, certo? Um abraço para a galera do Curupira, São Paulo, está fazendo lá. Traga a sua doação, também, a campanha que estão fazendo. No dia 19 do 6, se não me engano, aqui é sábado, no próximo sábado. Então, lá na cidade de... Deixa eu ver aqui... Em São Paulo, capital, vai ser feito aí esse em prol, né? Lá do pessoal do motogrupo, motoclube Curupira, tá? Caminho da La Casa, o Rock'n'Roll e a Atitude, vai ter doação revertida do Curupira, certo? Usar máscara o tempo todo, certo? Vai ter aí atração musical, a Chevette 75, muito Rock'n'Roll. Então, você chega lá e faz doação também, lá em São Paulo, com... Aqui, mas tem uns telefones para contar aqui embaixo, tá? Com o pessoal do Curupira. Olha, que vai ser na rua São Pedro, Fração, de Brito, número 15, Jardim Ipanema. E você tem aqui o mapa do evento. Você vai clicar lá no site da rádio, na parte de eventos, e vai encontrar aqui a localidade, o endereço do seu evento na sua respectiva cidade, certo? Vamos dar um abraço aqui também para a galera então do Curupira, de São Paulo. Ó, você saia daqui também, ó, tem outro evento também, lá em Porto Alegre, até São Porto Alegre, vai ter o passeio drive-thru, tá? De motos e triciclos, no dia... O primeiro Porto Alegre, Moto Solidário, no dia 20 de junho, também final de semana, saída do shopping total, abertura às 6 da manhã, inscrição do dia 3 ao dia 20, então começou domingo, né? Entrega de 1 quilo de alimento não perecível para cada participante. Os primeiros 100 receberão camisetas e ao final do sorteio uma camisa do Inter e do Grêmio, aqui também tem um flower, ó, explicando tudo direitinho, das 7 às 9 horas, vai ser essa concentração aí, lá no Largo do Laçador, que explica todo o trajeto aí para a galera de Porto Alegre, para quem quiser participar dessa arrecadação de elementos em prol do Ipanema Solidário, né? Vai ser o primeiro Porto Alegre Moto Solidário. Então tá aí a dica, né? Tudo isso aqui você vê aqui, ó, na parte de eventos, certo? Então você tá afim já fazer uma programação com a galera, tá? Já tem todos os eventos aqui até dezembro, se não me engano, tá? Eu vou falar de todos aqui porque daqui a pouco eu vou ter que voltar com o vídeo para falar da semana que vem, tá? E a gente volta aí a falar sobre esses determinados assuntos e a gente vai voltar a comentar de eventos aí. Já tá se materializando o evento em Porto Alegre, vai ter outra passeata envolvendo aí o presidente, mas eu trago mais informações para a próxima live aí. Então fica ligado, assista a programação da Fari Souza e B Rádio, a Rádio de Motociclistas, tá? Faça o curso online que tá aqui embaixo, é bacana esse curso aí, tá? Você vai fazer um curso com um básico de motos, informações, para conhecimento também. Quem quer ficar de mão na mão e necessitado saber o que fazer com a moto, tá aqui a dica, tá? Eu fiz e estou fazendo esse curso agora, comecei essa semana, curso bacana, excelente, forma um pagamento bem legal. Tu não precisa ser ausentado da casa, se expor ao COVID, faz no teu computador ou celular. Você que mora na cidade pequena, veja esse link que tá aqui embaixo, passando bem aqui, Esse link aí, você tem acesso ao curso, como é que funciona e ou no final dele, depois de assistir todas as videoaulas e ver o material didático, tá? Faz as provas e tem um certificado e conclusão do curso. Olha só que bacana, tá? Vale a pena. esse momento de pandemia, o pessoal tá desempregado, certo? Então é isso aí, pessoal. Aqui foi o Gringo da FariSouz e Bíradio à Rádio dos Motociclistas. Escute a música, entra no site da rádio, escute as músicas lá, tem o programa em Cruzilhada nos finais de semana, tem o programa do Meio Dia lá que fala sobre um pouco de política e é mais música que política, na verdade, trazendo aí as últimas informações da internet, certo? Pode abraçar a todos, que foi o Gringo da FariSouz e Bíradio à Rádio dos Motociclistas em Santa Maria do Sul. Forte abraço a todos e fui! Valeu!